Que tal você fazer um mini curso gratuito de costura, ajustes e consertos de roupas com a professora Viviane Alves aqui da Máximos Tecidos? Seja pra dar vida nova às suas peças que estão paradas aí na sua casa ou pra perder o medo de pegar encomendas de reformas pra você fazer. Toda vizinhança tem encomendas de reformas pra você fazer. Ficou interessada? Então clique aqui pra participar de uma semana inteira de aulas 100% online e gratuitas com direito à apostila pra baixar e até certificado tudo sem custo. Mas Camila, o que é que eu vou aprender neste mini curso afinal? Você vai dominar as técnicas pra fazer alguns dos ajustes e consertos mais comuns e necessários no dia a dia como diminuir barra de um vestido, aproveitando a sobra de tecido pra deixá-lo menos decotado e também diminuir o comprimento de camisas e camisetas masculinas. E com essas aulas você vai conseguir diminuir o comprimento de basicamente tudo que você tem aí na sua casa e que está muito comprido. Se você não tiver aí no seu guarda-roupa um vestido e uma camisa polo parecidos com esses que você tá vendo aqui, que é o que a professora Viviane vai ensinar, não tem problema. Você vai poder aplicar o conteúdo que você vai aprender neste mini curso em outras peças semelhantes, como barras de saias, de camisetas e até calças e shorts que sejam de tecidos um pouco mais leves ou até um jeans um pouco mais leve. Clique aqui e faça sua inscrição agora mesmo. Na próxima página é só você colocar o seu nome, o seu melhor e-mail e entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp. Você não vai pagar nada pra isso e só tem a ganhar. Te espero no mini curso. Um beijo! Tchau!